Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e estamos aqui hoje para falar sobre comunicação não violenta. Bom, e aproveita que você já está por aí, se inscreve nas nossas redes sociais, vão aparecer aqui para você, ativa as notificações, se inscreva no canal e, claro, deixe sempre o seu comentário, lembrando aqui que a gente sempre responde aquilo que nos perguntam usando a hashtag ETCC Responde. Aliás, se você clicar nesse sininho e marcar a opção Todas, o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for para o ar, lembrando que os vídeos aqui vão ao ar às segundas e quintas às 18 horas. Bom, muito bem, meu povo, esse tem sido um tempo difícil de convivência e, enfim, de emoções afloradas, né? Durante a quarentena, muita gente se deparou com situações de conflito, não só conflito no trabalho, conflito com os amigos, mas, sobretudo, conflito familiar, né? A intensa exposição que nós tivemos ao convívio com algumas pessoas levaram vários de nós a uma certa angústia, a percepção de que é preciso desenvolver mecanismos para melhorar um pouco a maneira como a gente se coloca, se posiciona e se comunica no final das contas. Bom, na área de relações internacionais, sem dúvida, um dos debates que nós mais fazemos, com mais recorrência, tem a ver com negociação. Negociação é uma habilidade, é uma competência extremamente valiosa para quem é do campo de RI e vocês sabem que várias técnicas no campo da negociação têm sido utilizadas ao longo dos anos com vistas a tentar dirimir conflitos, minimizar tensões e até mesmo avançar em processos de negociação de paz. Às vezes são experiências mais bem-sucedidas, em outras vezes nem tanto, mas, de qualquer maneira, nós temos feito um esforço no sentido de tentar encontrar saídas, caminhos, respostas para esse tipo de situação. E uma das coisas que ganhou bastante espaço ao longo dos últimos anos é a chamada comunicação não violenta. Comunicação não violenta é um termo que está muito ligado à obra de um pesquisador específico, que é o Marshall Rosenberg, mas não é o único que contribuiu nesse sentido, né? Ele deu o pontapé inicial desses estudos e isso avançou ao longo dos anos e foi sendo aprofundado por outras pessoas. O Marshall Rosenberg, ele é nascido no estado de Ohio, ele nasceu nos anos 30 e desenvolveu essa obra principalmente ao longo dos anos 60. Ele é doutor em psicologia e esteve muito influenciado pelo seu próprio contexto. Marshall Rosenberg sofreu bullying durante boa parte da sua infância, foi submetido a circunstâncias de intensa violência e, claro, protagonizou um período muito difícil da história dos Estados Unidos, que foi o período de segregação racial, né? Nos anos 60 e tendo o seu auge. E não só o próprio Rosenberg, por meio da sua experiência pessoal, desenvolveu esse conceito, como também dos com influência em outras pessoas, em outras personalidades, que já na prática adotavam coisas análogas ao que ele vai teorizar, como é o caso do próprio Gandhi e de outros líderes mundo afora. Bom, quando a gente pensa em comunicação não violenta, é importante dizer que a premissa que está por trás disso, né, de toda a teoria do Rosenberg, vou deixar para vocês o livro aqui, em algum lugar, em que ele desenvolve isso mais a fundo, a premissa que está por trás disso é a ideia de que a maneira como nós falamos e a maneira como nós ouvimos os outros é parte central na resolução de conflitos, na forma como a gente vai gerenciar situações de tensão. O Rosenberg vai desenvolver toda a teoria em cima do que ele vai chamar de comunicação empática. Então, a ideia central é que a maneira como a gente fala e a maneira como nós ouvimos o outro tem que levar em consideração essa preocupação com a empatia. E essa obra, ela vai se debruçar sobre a preocupação de tentar entender o que está por trás daquilo que as pessoas dizem. Então, ao invés de focar na mensagem mais objetiva, naquilo que se apresenta efetivamente quando nos comunicamos com alguém, a ideia é tentar decifrar como que um raio-x do que vem por trás de tudo aquilo. E o coração dessa teoria tem a ver justamente com a ideia de afastar do nosso processo de comunicação, de fala e de escuta, a ideia das observações e dos juízos de valor. É como se observação e juízo de valor fossem coisas extremamente diferentes e que nós deveríamos, então, privilegiar no nosso processo de comunicação a observação desses padrões, tentar, como eu disse, ir além, olhar a fundo o que aquilo nos traz de informação, ao invés de estabelecer os julgamentos. O Rosenberg vai colocar julgamento como um dos principais elementos que interrompe essa comunicação empática, que impede de gerar conexão entre os indivíduos e efetivamente de chegar a soluções potenciais para uma eventual diferença. Além disso, o Rosenberg vai falar que existe uma outra distinção que merece atenção, além dessa que eu mencionei de observação e julgamento, que é a discussão sobre sentimentos e opiniões. Porque, segundo ele, muitas vezes, ao tentar expressar como nós nos sentimos, nós não somos bem-sucedidos em sermos abraçados nas nossas necessidades. O que acontece muitas vezes é que, ao falar sobre sentimentos, nós somos interpelados com opiniões sobre os nossos sentimentos. E isso, sem dúvida, cria mais uma barreira. Então, os sentimentos, ao serem avaliados com uma perspectiva de opinião, levam rapidamente ao julgamento. E aí nós chegamos àquilo que é o principal foco da teoria do Marshall Rosenberg, que está na ideia de que tudo o que nós dizemos e escutamos deve ser sempre focado nas nossas necessidades. Ou seja, ao invés de, ao se comunicar com o terceiro, nós apontarmos o que falta nesse terceiro, o que esse terceiro fez que não nos agradou, a maneira como o terceiro se comporta, determinados hábitos, enfim, ao invés de focar no outro e naquilo que nós gostaríamos que o outro fosse, o Rosenberg vai focar na ideia de que nós precisamos realizar um exercício de autoconhecimento e, nesse processo de autoconhecer-se, sem dúvida, o desafio é mapear as nossas necessidades. Porque, segundo ele, o que nos frustra na relação com terceiros, muitas vezes, aliás, sempre, não está nos terceiros. Está na maneira como a ação dos terceiros não atende às nossas necessidades. Então, conhecer melhor o que está por trás das nossas expectativas é o que nos ajuda a, inclusive, direcionar terceiros sobre aquilo que nós gostaríamos. Então, orientar melhor as pessoas com quem nós convivemos sobre o que é importante para nós e também saber moldar essas nossas necessidades e expectativas de acordo com o que é possível dentro de um convívio social mais amplo. Então, perceba, o foco em sentimentos e necessidades e não em opinião e julgamentos é o que diferencia essa comunicação empática de uma comunicação egoísta, uma comunicação de barreiras. E isso tudo desemboca num processo que, segundo Rosenberg, vai ajudar muito, que é o processo de trabalhar as nossas necessidades e as nossas expectativas a partir de pedidos e não a partir de ameaças. ele vai colocar esse elemento da exigência, o elemento coercitivo, inclusive, de querer moldar os outros como algo que interrompe essa possibilidade de conexão entre as pessoas. Então, sempre que a gente exige algo de alguém, sempre que nós condicionamos coercitivamente com base em ameaça a ação de uma outra pessoa, a tendência é que nós nos afastemos dessa pessoa e nós não sejamos bem-sucedidos no atendimento dessa nossa necessidade. Portanto, saber mapear a própria necessidade, a própria expectativa, saber decifrar bem os próprios sentimentos e, principalmente, saber como direcionar os pedidos práticos, pragmáticos daquilo que nós almejamos é o que embasa a teoria da comunicação não violenta. A teoria da comunicação não violenta ela é focada na criação de pontes, na identificação de elementos comuns e isso, claro, vai facilitar na hora de nos conectarmos com as pessoas e de conseguirmos expressar com mais clareza e mais assertividade aquilo que é importante para nós. Bom, esse é só um videozinho introdutório. Se vocês gostam desse tipo de assunto, querem saber mais sobre técnicas de negociação, de comunicação, enfim, deixa aqui nos comentários a hashtag EDCC Responde, pedindo aquilo que te interessa e vai ser um prazer voltar aqui e falar com vocês mais a respeito disso. Para quem não conhece o Marshall Rosenberg, recomendo fortemente a leitura do livro que nós indicamos aqui e já aproveitando, também recomendo para quem quer se aprofundar nesse assunto, um curso, um curso que vamos oferecer agora ao longo do mês de maio e junho. Eu sou uma das professoras desse curso, ele é desenvolvido em parceria com a Global Attitude, uma organização bem já reconhecida na área de RI e eu vou deixar também para vocês, caso queiram saber mais sobre o curso e queiram ir além nesse assunto, o link aqui embaixo. Vocês podem se inscrever, é um curso intensivo, são cinco aulas e nesse curso a gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre tudo isso, inclusive, lá no curso vai ter a participação do embaixador Recupero, que já esteve aqui com a gente, vou deixar o card do Recupero marcado aqui e aí todo mundo também vai ter a oportunidade de saber mais sobre negociação com um grande negociador, alguém que teve experiência na diplomacia, no governo, foi o ministro da Fazenda responsável pela implementação do plano real, enfim. Bom, moçada, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, seguir a gente nas redes sociais, um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.